Esse menino aqui, no canto, caiu na piscina e ficou um tempo. Olha só, ele se debatendo, não sabendo nadar, ninguém olhando pra ele, criança, olha. Todo mundo aqui, ele se debatendo. Olha o perigo que é ficar na piscina, a mãe não visualizando. 1h35min, e o menino se debatendo aqui, ninguém, todo mundo conversando, a mãe desse menino, não sabemos onde está, e ele aqui. Aqui, ó, ó, sem boia, sem nada, aconteceu isso agora, dona Ana. Ó, o menino está aqui embaixo da água, ninguém vendo. Mais de um minuto. Olha só o perigo que é deixar a criança, ele está embaixo da água, olha. Uma outra criança vai frente dele, ó, viu agora. Ó, viu agora. Agora, ninguém percebeu nada. Agora que a mãe percebeu alguma coisa, chamou, pegou o filho. Olha. Olha, ó, ó, ó. Olha, ó, ó... Ó, ó, ó. Ó. Ó, ó.